Teste de alimentação da bomba de combustível da FASE 2014, certo? Coloca o multímetro na escala de 20V contínuo, ponta de prova preta no aterramento da moto e ponta de prova vermelha do multímetro no fio vermelho com a lista branca. Ligue-se a ignição e tem que dar a carga da bateria nesse fio. Agora vamos verificar o fio de sinal do aterramento para a bomba de combustível. Pronto, pessoal. Agora para fazer o teste de sinal do módulo para a bomba de combustível, mandando o aterramento, bota na escala de continuidade, a ponta de prova positiva no fio amarelo da conexão da bomba e o fio de aterramento do multímetro continua no aterramento da moto. Fio preto do multímetro no aterramento da moto. Agora liga a ignição. Ele tem que acionar a continuidade em torno de 3 a 4 segundos. Vamos lá. Liguei a ignição. Pronto. Ok. Desligou a continuidade, certo? Então quer dizer que o sinal de aterramento do módulo está correto. Ao eu dar a partida, ela tem que voltar a dar a continuidade novamente. Ok? Então quer dizer que o sinal está perfeito. Pronto. Pronto. Pronto.